Aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com essa moto com destino a Minas Gerais. E o mais interessante é que estou passando por uma cidade chamada Cordisburgo. Cidade do coração. Terra de Guimarães Rosa e da Gruta do Maquiné. Aqui é uma cidade belíssima, gente. Dá uma olhada nesse local aqui. Olha a mata, olha o boi. Olha que belo. Estou na beira da estrada agora. Mas olha que montanha linda. Olha por curiosidade, veando aqui a paisagem, olha que eu achei super interessante. Está vendo esse elefante aqui? É uma casa feita em formato de elefante. E em cima tem até a tendinha ali como se fosse um elefante de fato. Bonito, não é? Quer dizer, diferente, não é? Então, gente, é aqui. Essa loja do artesanato, ela consta aqui, deixa eu sair do sol, que o sol está afuscando a cabeça. Aqui, ele fala uma frase de Guimarães Rosa. Comecei a escrever, motivado pela saudade do interior de Minas. Lembrança de Cordesburgo, que me fizeram escrever Sagarana. Legal, né? Saber que foi lembrança dessa cidade aqui que fez o nosso Guimarães Rosa. dentre os muitos, escrever Sagarana e outros, e outros, e outros, e outros. Isso aí. Olha aí, pessoal. Olha que borro lindo. Vou ver se eu consigo aproximar ele de vocês. Vou ver se eu viro, viro. Vai dar. Vou ter que começar a filmar de novo. Aí, gente. Isso aqui que a gente encontra no meio do caminho. Ainda está longe do Vale do Jiquitinhonha, que tem muitos morros altos e bonitos. É difícil traduzir para vocês a boniteza desse vale, né? Vou trazer isso aqui para perto de vocês. É um morro de pedra. Dá para perceber? Agora eu vou virar desse lado. Aqui tem a pista. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É outro morro também. Mas, na verdade, a beleza disso. É decorrer o mundo aqui. Nós temos muito Curvelo e Diamantina. Minas Gerais. Dia 19 de maio de 2019.